É no 3, 2, 1 Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, a gente tá todo feliz aqui, mas esse vídeo pode acabar em uma tragédia Tragédia, sim, meu Deus, eu espero que você não esteja, amiga O que que acontece? Eu chamei o Dany aqui, no meu quarto, ele é a pessoa mais próxima de mim aqui na mansão E ultimamente eu venho sentindo uns enjôos Será? Uns sintomas, assim, meio suspeito, e aí eu fiquei morrendo de medo, inclusive ele tava na rua, né? Sim E eu fui fazer o que? Fui na farmácia, a gente comprou um teste Ele foi na farmácia, eu liguei pra ele Eu comprei dois, se eu for se der errado, ela já tem um outro também É o seguinte, ele tava na rua, eu falei, Dany, pelo amor de Deus, traz aí um teste, vamos tirar logo isso da cabeça Porque se der positivo, eu tô f... Que isso, rapaz, cê calma, rapaz Se der negativo, eu tô... Entendeu? Entendi Aí ele trouxe dois testes, vou mostrar aqui pra vocês, ó Foi os mais baratinhos, né? Que a gente não é idiota Pobre Cadê? Pega aí Tá ali, ó Aqui, gente, ó Teste de gravidez, tá vendo? Eu vou fazer logo é dois, porque se der dois pauzinhos E ele é muito rápido, ele é em um minuto Tô falando que tem um minuto, tem... Olha só, precisão, rapidez, cê calma aqui é um minuto Em um minuto sai o resultado, né? Só que aqui fala pra deixar um pouco mais Tá, tá E aí, o Dany tá valendo aqui, gente, e é o que que tu falou? A precisão é de 99%, tá descrito aqui, ó, de amarelo Tem 99% de dar... Só 1% de dar errado Exato, 99% certo e 1% errado Então se der um pauzinho, é negativo E se der dois, vai... E dois é positivo Tu vês, tu vês Gente, grávida do meu ex Tô chocada Meu Deus, se isso acontecer, eu juro que eu pulo daqui Eu não sei o que eu faço, tá louco, é ex? E o nome vai ser como? Que nome, o quê, menina? Eu tô toda me tremendo aqui nervosa, o outro tá pensando em nome? Bora lá Fazer xixi, né? Você vai ter que ir no banheiro, vai fazer xixi, colocar num potinho Vou lá buscar o potinho Não, menino, eu acho que já vem com o pote Tá com o pote, tá? Já vem, segura aqui, segura aqui Vamos abrir Vou abrir aqui Ó, gente, já tô aqui, vamos abrir aqui pra ver como que funciona Eu já usei um desses Eu já teve uma vez que eu tava suspeita, aí eu fiz Aham Por isso que eu falei, vem com um potinho, olha Tá aqui, olha Uma tampinha de remédio, sabe? Sim Aí eu vou ter que fazer xixi aqui dentro e colocar, ó, esse pauzinho Ai, meu Deus, eu tô nervosa Jesus, 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 Jesus Ó Vai ser bem pequenininho, né? É pequenininho Tá, tem que colocar aqui E é isso Bora lá? Bora Eu nem tenho vontade de fazer xixi Mas vai ter que fazer, né, gata? Deixa eu me espremer aqui Obrigado, Den, por me ajudar com os efeitos sonoros Ai, eu tô nervosa, bora Já tô aqui no banheiro, galera O Den ficou me esperando lá fora Vou fazer xixi agora num pote, ó Já eu volto, pera ainda Ó o tanto de corrente Ave Maria Mas eu não tô nem com vontade de fazer xixi Será que eu coloco a água da torneira? Não, não vai dar certo Precisa de ser Já sei Eu vou pegar o xixi do vaso que já vem aqui, ó Meu Deus Que eu mingei duas da tarde Já vai dar quase cinco horas Será que você vai resolver? Não Não, vou ficar aqui, gente Esperando eu ter vontade de fazer xixi Editou agora Tu coloca só mil anos depois Vai Ai, gente, já deu vontade Vou fazer aqui Dá a pera ainda Pronto Fiz o xixi Vou dar descarga aqui, ó Pronto E olha, gente Tcharam Uma dosezinha de cachaça De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha Eita, mas meu xixi tá amarelo Olha isso Meu Deus, parece remédio Gente, tá muito amarelo Eu preciso beber mais água Credo Agora é só eu colocar aqui, ó Ih Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Se esse não é positivo Eu vou no hospital agora Fazer o pré-natal Ai, Jesus Bora deixar de enrolar e um bora lá Vou fazer junto com o Danny Que a nossa reação vai ser uau, né? Deixa eu pegar aqui Olha aqui a cor do meu xixi, Danny Por favor, pai, não deixa o que está grávida Ela não pode estar grávida Por favor, por favor, dá amém O que é que tu tá fazendo? Eu estou orando pra você e não está grávida Orando? Sim Pra mim não está grávida? Então ora aí Amém, amém, amém 10 centavos Que isso? Tu tá amarelo Você não tá tomando água, não, mulher? Não, não tô tomando água Meu Deus Tá muito amarelo, né? Ai, Jesus Eu tô nervosa Deixa eu lavar aqui minha mão Já peguei no mijo Que nojo Pronto, lavei Só isso mesmo Bora lá, Danny Bora Ai, onde? Oxi Que nervoso Meu Deus, que mijo pedido Então o mijo é cheiroso? Porque o meu... Olha, tá aqui, gente Tá vendo? Ai, Gil, eu tô com muito medo Meninas, tá bem amarelinho E agora tem que colocar qual pra baixo? É, tem que colocar aqui, ó Isso Isso o quê? Aqui É não, é esse, né? Não, a setinha pra baixo, ó Ah, esse sim, sim Tá, esse tomate É Ela sabe, ela sabe Eu sei, amor Agora tem que esperar, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai subir Tá subindo Tá subindo? Calma, calma, calma Meu Deus, Ju Mas calma Falou até um minuto Ai, fecha o olho, fecha o olho Fecha o olho Vamos ficar orando Ai, eu não quero estar grávida Porque é meu ex Por favor, meu Deus Calma Calma Tu quer ser o padrinho dele? Do João Miguel? João Miguel, o nome dele? Que sua menina? João Miguel Tá bom Para Eu tô com a revolta Meu Deus, Ju Tá dando o outro pauzinho Deixa, tem que esperar um minuto Tem que esperar um minuto, calma Olha o meu olho cheio de lágrima Meu Deus, Ju Ai, meu Deus Amiga dos... Ai, tô feliz Ai, tô feliz Sai fora Sai fora Vou tirar a imagem do próximo take E vocês prestem atenção no áudio Espera passar um minuto Vai que o pau desce Será que o pau desce? Acho que desce Mas tá bem vermelho E tá dois pauzinhos Olha ele Para, Deus Não, eu não quero olhar Eu quero esperar passar um minuto Pra poder ver se vai dar certo Calma Eu tô sentindo ele chutando É as lombrigas que tu tá na barriga Mentira Eu acho que ele vai ser jogador Ai, Jesus Calma, calma Ai, Ju, eu não acredito E só hoje tu foi sentir essas? Não, eu já vinha sentindo Só que aí eu fiquei Ah, eu deixava depois É porque você não falou nada Você só falou hoje Não, não, falei pra tu não Lembra aquele dia que a gente tá embaixo comendo bolo Eu terminei de comer o bolo Eu vim pra cá pra vomitar Mentira Achei que você não tava se sentindo bem Não, eu vomitei o bolo todo Que eu comi naquele dia Meu Deus, eu não acredito Não sei se o bolo fez mal Ou se enjou da gravidez Que são os primeiros sintomas, né? Sim, sim E você tá com vontade de comer alguma coisa Tipo pedra com salsicha Sei lá, vai... Tô com vontade de comer cimento com goiabá Ah, então Entrou da grávida Tô rindo de nervoso da grávida Gente Já deu um minuto Com certeza Você vai ter que ver Tá, tá, vamos lá Eu não quero olhar não Eu vou virar a câmera E o pessoal de casa vai ver primeiro Tá, eles podem ver primeiro Tá, eu não quero olhar Não quero olhar Beleza Não quero olhar Não quero olhar Gente, eu tô tampando aqui Porque no 3 eu vou mostrar pra vocês Calma aí, calma aí Calma aí A câmera chega e tá tremendo 3, 2, 1 Gente, olha isso Tu vem... Ah, bagaceira Ih, tá com pau Um pauzinho Significa que você não está grávida É Então a coisa é boa ou não? Porque não vai vir o Miguel Ah Vou ser sincera pro pessoal de casa Um pauzinho não tem filho Eu estou feliz que eu não vou ter filho Porque eu não estou com o meu ex Se eu estivesse com o meu ex E tivesse dado dois pauzinhos Eu ia ficar feliz Porque a gente vai ter um filho, né? Mas como eu não tenho mais namorado Estou triste Ah, e você está se sentindo aliviada? Não, eu estou aliviada Tipo, ai, graças a Deus Que eu não vou ter filho Tipo, sem pai Porque é meu sonho Ter filho sem pai Meu sonho ter uma família Um marido Uma criancinha Ah, entendi João Miguel correndo Mamãe, eu quero biscoito Não tem não, menino Vai trabalhar Que mãe é essa? Tua mãe te dava tudo o que tu queria? Não, mas ela me tratava bem E se eu fiz um biscoito ela não dava Mas o outro é biscoito, é bolacha É biscoito É bolacha Biscoito Gente, é isso Gente, é biscoito Comenta aí como é biscoito Enfim, eu estou feliz, né? Porque eu não vou ter filho, né? Não tenho marido Não tenho namorado E um dia, quando eu estiver grávida Que der os dois pontinhos Eu vou chorar de alegria Eu vou, nossa Eu vou ficar assim, ó Aí a gente pode guardar, então, esse teste É, eu acho Pra você achar Porque não pode usar mais esse e jogar fora Tá, então é o seguinte É o outro teste Eu vou deixar guardado, gente Eu não vou usar, né? Porque já deu aqui negativo E eu vou deixar pra quando eu tiver de verdade É isso? Vai demorar um pouco, tá, minha filha? Vai demorar um pouco Vai até eu respirar De 2088 2088? Tá maluco? Eu, hein? Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu amei Deixa muito like Muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito Me segue nas minhas redes sociais Que estarão passando aqui embaixo De YouTube De YouTube Ele já pegou eu No Instagram No TikTok No TikTok Why? What's up? What's up? É isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Não foi dessa vez que veio o João Miguel João Miguel E nem o João Miguel A sua mãe te ama muito E te espera todos os dias, tá? Tchau